Chega um tempo em que não se diz mais, meu Deus, tempo de absoluta depuração, tempo em que não se diz mais, meu amor, porque o amor resultou inútil, e os olhos não choram, e as mãos tecem apenas o rude trabalho, e o coração está seco. Em vão, mulheres batem a porta, não abrirás, ficás sozinho, a luz apagou-se, mas na sombra teus olhos resplandecem enormes, és todo certeza, já não sabes sofrer, e nada esperas de teus amigos, pouco importa a vinha velhice, que é a velhice, teus ombros suportam o mundo, e ele não pesa mais que a mão de uma criança, as guerras, as fomes, as discussões dentro dos edifícios, provam apenas que a vida prossegue, e nem todos se libertaram ainda. Alguns, achando bárbaro o espetáculo, prefeririam, os delicados, morrer. Chegou um tempo em que não adianta morrer, chegou um tempo em que a vida é uma ordem, a vida apenas, sem mistificação.